A senhora puxou o cavaleiro O cavaleiro O cavaleiro O cavaleiro Fala assim, eu puxei o cavalinho, eu levei o cavalo lá em cima, fala assim, eu não tenho medo, fala agora tá tarde, eu vou dormir, tomar banho e dormir, tchau pessoal. Fala beijo, manda beijo, faz joia, fala até o próximo.